A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo investiga pelo menos seis PMs por agressão durante uma abordagem na zona leste da cidade. Os policiais foram filmados agredindo dois suspeitos. O celular de um deles sumiu após a abordagem. O caso é da última terça-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. Os policiais procuravam por um homem de moto vermelha que teria feito manobras perigosas em via pública. Esta câmera de segurança mostra o momento em que um dos suspeitos chega em casa. O amigo dele usa a mesma blusa e está em frente à residência. Logo atrás, para uma viatura da PM. Um policial desce com arma em punho. Ele discute com um dos suspeitos. Uma criança que jogava bola no quintal observa tudo. Um segundo policial aparece nas imagens. Um dos suspeitos entra no carro estacionado na garagem. Os policiais abrem a porta do veículo. Começa uma discussão. Um militar puxa um dos suspeitos com violência e o empurra contra a viatura. O homem abordado coloca as mãos para cima e parece argumentar com o policial. Este homem de azul que observava a cena começa a gravar a abordagem com um celular. Um policial percebe e dá um tapa no aparelho que cai no chão. Outro policial vem por trás e aplica um mata-leão. Por este outro ângulo dá para ver o militar imobilizando o rapaz que é jogado no chão. O oficial fica de joelhos em cima do terceiro rapaz abordado. O celular dele jamais foi encontrado. Outra viatura chega ao local da abordagem e estaciona. Outros dois carros da polícia param na sequência. Um dos PMs pega a moto do suspeito para ser apreendida. Os três abordados foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados. No dia seguinte, acionaram a corregidoria da Polícia Militar e denunciaram os PMs por abuso de autoridade, agressão e peculato. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a corregidoria da PM registrou denúncia contra os militares e que todos os envolvidos serão intimados para prestar depoimento na próxima semana.